Fala galera, novamente aqui no canal do Zoto Rack, mas antes de começar aí, lancei música nova no meu canal de rap, vai no p.m. inscrição, confere lá e se inscreve e ajuda a gente a bater 500 inscritos, tá bom? Música nova lancei hoje, então vai no p.m. inscrição, dá uma conferir e se gostar, se inscreve lá. Vamos aqui para o canal do Deus Enigma, eu preciso mudar, Takmichi de Tokyo Revengers, não sei que hate é esse que as pessoas estão com Enigma, porque tá fazendo agora rap de Tokyo Revengers, tá sofrendo um hype, sendo que o hype desse anime já passou. E quando tava no momento do hype, todo mundo assistindo, todo mundo tava lançando o rap do Drack, do Mike, do Drack, do Mike, do Drack, do Mike, não vi ninguém reclamando. Até os 7 minutos também lançou, não vi ninguém reclamando. Ai, ai, não sei não essas pessoas, não sei não, mas vamos aqui para o Deus Enigma, eu preciso mudar, Takmichi, já. O modo que vivi até então, onde eu fui errar, uma notícia na televisão me faz lembrar, minha vida é um lixo e eu sou ninguém, até o dia em que me empurraram nos trilhos do trem. Mas ele não me atingiu, voltei há 12 anos atrás, seria isso a vida passando na frente dos meus olhos? Por que que eu brigava tanto se eu não era capaz? Apanhando com meus amigos em uma briga, nos escritaram pra gangue e manje de toque. Foi essa gangue, o acidente que eu vi, foram os culpados, ainda não me esquecer, ainda tive a chance de te encontrar, e tudo que eu posso fazer é chorar. Na outro mesmo, só um garoto, prometa pra mim, você vai impedir, em sua irmã se vai, mas no futuro ainda não conseguiu salvar. Você é a chove pra eu voltar, como cansa a luta, mas também estou cansado de fugir de tudo, pra que eu mude o futuro, precisou me importar. E uma arma em frente, por favor, não importa se eu sinto dor, se eu ainda não cair, quer dizer que a luta não acabou. A Tóquio Monge não pode ser do mal, mas que eu confio no seu ideal, algo de fora deve ter deixado ela assim, não acredito no que você disse pra mim. A turma me empurrou, eu mandou de quem saquei, a partir dele eu não consegui impedir, por salvar os mesmos que soltou a mim. Prometo não serem mais quem eu já fui, a força que me afonta de possui, eu preciso mudar, pro futuro mudar. Entre as linhas do tempo apagar, não importa quanto eu vá mudar, eu preciso mudar. Pra que eu consiga salvar No dia 3 de agosto, pra quem foi morto E isso fez o Mike mudar A cara de paz fez iniciar O motivo pelo qual fez vão brigar Mas eu tenho que impedir Eu não acredito que eu conseguir Mas minhas esperanças foram falsas Porque o que eu massa Ainda quero matar Mesmo que eu seja fraco, eu não vou deixar Não consegui impedir ele de os vaquear Então da minha verdade eu vou me vingar Pra quem vou proteger Que eu massa, eu vou derrotar você Mesmo eu não podendo me equiparar Por todos que protejam devo lutar Eu não vou te soltar O dia 3 de agosto passou No futuro bem ocorreu O Apan que não se matou E a Rina que não morreu Mas a manto de Kizaki ela é tingida Vejo a Rina e o Apan perdendo a vida Tomei uma decisão pelo nosso amanhã Eu vou chegar no topo da toma Kizaki você é o culpado de tudo Minha raiva não dá pra controlar Um soco na sua cara eu vou dar Toma o que o trava ao ralar Não posso deixar que o barge se vá Porque senão o Mike o caso dura vai matar E o Kizaki o controle tomará Eu sou um fracasso A morte de baixo não impedir Mas o Mike você tem que parar aqui Era isso que ele iria querer Mas o que é que eu brigue com você? Não vai No fim eu pude impedir Que o Mike se tornasse um assassino Será que eu podia mudar o destino? Só vou saber quando eu voltar Pro futuro é então O Bajei por Draken, Mike e Rina Me tornei o capitão Primeira divisão Camento não serem mais quem eu já fui A força que minha volta te possui Eu preciso mudar Pro futuro mudar Entre as minhas do tempo apagar Não importa o quanto eu vá mudar Eu preciso mudar Pra que eu consiga salvar Eu consigo mudar Eu consigo mudar Eu consigo mudar Eu consigo mudar Esse cara decepciona? Acho que não, hein? Caraca Que música é essa? Que... Show de emoções foi esse Que o Enigma passou Essa música me lembrou muito também Aquele que ele fez lá Do carinha pra menina A voz do silêncio, né, o Shida lá Só que num segmento mais totalmente Diferente Com muito sentimento de choro De raiva, de emoção E o Enigma Sobe passar muito bem E eu vi que ele contou tudo O que acontece com esse carinha O Takimichi Da notícia que ele recebeu Da Mina, da Rina Até O final lá, quando ele se torna o primeiro Capitão da primeira divisão Eu vi que ele seguiu também uma trajetória Parecida com o rap do Takimichi Dos Sete Minutos O Sete Minutos também fez Esse segmento de Sair contando a história todinha De acontecimento E acontecimento, eu acho que o Enigma Não sei se foi uma respiração Eu creio que não, mas Ele seguiu bem direitinho também Tem algumas coisas que ele abordou Que tem no rap dos Sete Minutos E nos Sete Minutos Que o Enigma tem aqui Mas, pô Que música incrível Como eu falei É um mar de sentimentos aqui, pô E esse beat Não é um rock Dois raps Sem ser rock Como assim? Mas eu já gostei mais Dessa aqui Dessa música aqui Do que o do Mihawk Lá do Takanomi Mas, cara Essa música tá muito linda Tá muito linda mesmo O Enigma Soube passar muito bem O sentimento Tá que mexe, né A vontade dele De querer salvar todo mundo E essa Reprime às vezes Por ser fraco Mas, ele continua lutando O Enigma Soube passar muito bem Com o beat Que tem umas características Sentimentais Aí depois tem um Um momento de pique De Eu não sei como é que fala Mas, um pique De raiva Assim, vamos dizer assim Que a música cresce E A voz dele também Não é tonalidade Mas, assim Tá ligado E Tem uma paradinha De uma guitarra Quando entra Muito, muito bonita A paradinha da guitarra Tipo um solozinho Que ele faz Mas é É uns gif Não sei se é gif Que fala Mas é umas paradinhas Que ele faz na guitarra Que deixou muito foda Esse refrão É de bater no coração Na moral Enigma Eu me rendo a você E tá aí Pra quem reclamou Que Ah Não sei o que Vai Escuta a música O cara é foda Só isso Quando todo mundo Tava sufando no hype Ninguém Cricou Né Ninguém criticou Agora O Deus Enigma Fazendo Você se critica Respeita o cara Então é isso aí galera Não esquece Minha inscrição No canal de rap Vai lá Confere Daquela força Que ela Mora conferindo E se inscrevendo Não esquece Minha inscrição E Até a próxima Mora conferir